Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor da Gastronomia Descolada, que é um programa da Verginha em parceria com ELO, que te traz os melhores achados de São Paulo. Em nosso programa, a gente leva experiências únicas na cidade. Então, se tiver algum lugar com comida boa, com bebida boa, com história para contar, pode chamar a gente. Tipo nesse empório aqui, super antigo do centro. Saiba mais sobre esse e os outros achados ELO desse episódio. Um empório com mais de um século de vida e um ambiente cheio de história. Um restaurante alemão onde se toma café num bonito jardim. Uma pequena lanchonete em Santa Cecília com ótimos sanduíches no pão pita. Uma divertida experiência numa fábrica de chocolates na região de Interlagos. Patrimônio cultural e material de São Paulo, esse empório foi fundado em 1888. Tem altas prateleiras de embuia e o piso gasto com o tempo. Esse espaço com história é o achado ELO. Viaja no tempo para os gloriosos anos em que o centro de São Paulo fervilhava de empresários, banqueiros, artistas e pedestres. O que você encontra de melhor para colocar na sacola? Eu respondo. O bacalhau de qualidade. Vale também provar os bons salgados feitos ali, com uma empada recheada de alheira. Um tipo de embutido português. É bom, hein? Numa rua tranquila do Campo Belo, o restaurante alemão Gansarau ocupa parte de uma antiga residência. O achado ELO aqui é saborear receitas modernas como as do café da tarde em um belo jardim, onde na década de 40 se criavam Gansos. O cardápio traz ainda pratos com uma massinha Spatzler e a ótima torta de chucrute cozido no vinho branco. O Noche é uma pequena lanchonete que fica num espaço que lembra uma garagem com paredes grafitadas que dão todo o tom moderno do lugar. Quem chega aqui pede logo um sanduíche. São feitos no pão pita, também conhecido como o sírio, que são o achado ELO da casa. Uma das boas pedidas é vegetariana. É o sanduba de falafio com berinjela grelhada, repolho roxo, picles de pepino e de cebola roxa, mais um mix de molhos, carrinho e barbecue. É uma bela combinação. Uma surpresa na região de Interlagos, esse misto de loja e fábrica de chocolates está há quase 30 anos em um casarão. Toca a campainha para entrar e se inebriar com o aroma de chocolate que vem da pequena área produtiva. Toda essa experiência, da descoberta do local até a compra dos docinhos, é o achado ELO. Você provavelmente vai se perder entre as tantas opções de belos bombons e biscoitinhos amanteigados para levar. São duas delícias, o bombom de champanhe e o de marzipan com grapa. Essas foram as nossas dicas de hoje. Se você quiser mais achar do ZELO, entra no site da Vejinha e confere lá. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!